Olá, eu sou a Carlota, venho da Escola Secundária Almeida Garrete, em Vila Nova de Gaia. Vim para o curso, vim para a bioengenharia. Eu escolhi este curso porque desde sempre gostei muito da engenharia, da matemática, da fisicoquímica e também por ser um, por ser, poder seguir a investigação, poder estar no ramo de investigação. Eu escolhi esta universidade também porque inicialmente o curso começou aqui e não noutra, então achei que fosse uma boa opção.